Música Lucy, o que você está fazendo aí em cima? Hein, pretinha? Fala pra mim o que você está fazendo aí? Hã? Deita aqui, deita. Deita. Hã? O que você está fazendo aí, hein, sua pelancuda? Fala pra mim, fala. Hein, pretinha? A luna está falando não. Pretinha, o que você está fazendo aí em cima? Hein? Fala pra mim o que você está fazendo aí. Olha. Olha quanta pelanca, velha. Olha só. Olha. Até mesmo. Olha só.